Aconteceu na manhã desta sexta-feira o Cadeiraço, evento promovido pela Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Assistência Social para a Conscientização da Paralisia Cerebral. É um importante momento, esse evento Cadeiraço, onde chamam as pessoas para conhecer as pessoas com deficiência, nesse momento ímpar, maravilhoso, onde estão reunidos os pais, as crianças, os adolescentes, os adultos, com pessoas com deficiências, com seus professores, seus cuidadores, enfim, deixando a nossa praça Barão de Araras, nesse momento maravilhoso. O coordenador de Educação Especial explica o objetivo da ação. O objetivo é valorizar as diferenças, conscientizar a população de que todo mundo é diferente, tanto dentro da escola, quanto em sociedade. Então, dá espaço para que as identidades dos alunos apareçam e sejam, de fato, valorizadas. Para a Secretária de Assistência Social, o evento promove a inclusão. É um momento da inclusão deles, da importância deles, junto aos nossos, entre títulos como os normais. Então, nós achamos que é extremamente significativo esse momento para a inclusão dos mesmos na nossa sociedade. O que é confirmado pela presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A importância do evento, ela consiste realmente em chamar a atenção, né, da nossa população, da comunidade, para a questão do deficiente, né, muitas coisas foram feitas aí no período, mas ainda muitas coisas estão por vir. A importância daqueles, né, muitas pessoas são feitas aí no período, mas ainda mais! Obrigado.